O Parque Milane, o Maracanã das Vaquejadas, tem o prazer de lhe convidar para a décima quarta grande vaquejada de Caruaru, de sete a nove de novembro, cento e trinta mil reais em prêmios. E na sexta, dia sete, Arreio de Ouro. Só chotear e estourados do forró. No sábado, dia oito, Edu e Maréau, a repelação sertaneja. Cavaleiros do forró. Jorge de Altinho. E prazas do forró. Não perca a décima quarta grande vaquejada do Parque Milane, o Maracanã das Vaquejadas, de sete, de sete a nove de novembro, você não pode ficar de fora.